Sangue, mas quer ver o que? Sangue Ei, 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 vamo lá família Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grinde hippie, 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 hippie Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grinde hippie, 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 hippie Ei, vou fazendo a poesia, mano, uma satisfação, olha essa energia Tamo assim, parceiro, aqui eu tenho ideia E essa energia eu vou converter por rima na plateia Mano, é rima boa, sabe que eu vou fazendo rima e sua mente recoa Cê não consegue, mano, me entender, por isso que o conhecimento é louco e cê não vai absorver Ele é o japa, que cara de tédio, vem do oriente, só que seu nível é médio Mas meu nome é que eu sou hard, sabe que eu vou te batendo e fazendo arte por cê ver Cê não tem arte manha, por isso, parça, que agora cê apanha Sabe por quê? Maluco, aqui eu sou místico, fazer hip hop na praça, esse sim é meu meio artístico E aí, japa? Fica dentro do espaço aí, irmãozinho E aí, rapaziada, satisfação, vem assim, ó Uou, 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 uou Ei, 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 ei Tá ligado, mano? Tá no YouTube, é verdade Tá a vez que eu colhei nessa cidade Isso mesmo, mano, pode crer Que você chega aqui, mas não vai se envolver Cê tá ligado, mano? Rima aqui igual chiclete Tá ligado? Cê manda assim na internet Aê, tá ligado, mano? Eu chego aqui agora só elaborando Isso mesmo, mano, só que eu tenho habilidade Você não me ganha, mano Se vier com a sagacidade, mano Porque eu chego aqui, então pode crer Não é hoje que cê vai me vencer, mandando essas rimas clichê Uou, uou, uou Vamos lá Mais de vez Iê, iê, iê Quem gostou da zima do Juninho faz barulho Uou, uou Quem gostou da zima do Japa faz barulho Uou, uou Jurados 3, 2, 1 Juninho 1 a 0 Unanimidade Bota no segundo round Quem terminou começa Chega com nós, papão, pode vir ao beat Chega geral e com a mão pro alto, por favor Vem com a mão de Japa Uou, uou, uou Uou, uou Oh, 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 oh Ei, ei, ei Tá ligado, mano? Então pode pá Cheguei aqui, meu mano, pra impactar Isso mesmo, mano, só que eu vou argumentar É energia positiva, assim eu atinge o fogo O Kamehameha Ae, tá ligado, mano? Que aqui agora eu tô te atacando Isso mesmo, mano, só que aqui cê tomou um pau Você toma o Tink Dama, porque sua energia é mal Ae, tá ligado, não tem qualidade Por isso que eu venho aqui e demonstro habilidade Ae, tá te olhando de um lado pro outro Sabe né mano, que você vem de novo Ae, tá ligado mano, no chassis Para de olhar para o lado e olhar para o nariz Juni, o mata ele, o mata ele, o mata ele A satisfação geral tá que tá presente Sabe que eu vou fazendo rima eficiente Olha do lado pro outro, cê é um doente Eu tô procurando um adversário que é mais competente Ae, por isso que eu não acho Eu vou fazendo mano, a rima que sempre encaixa E você vê, mano, você é puro tédio Aquela vida mano, eu falei até de net Não é kamehameha, se liga no ataque Porque nesse jogo eu tô pique kamehamehaki Ae, vai vendo mano e você não hackeia Eu vou demonstrando rima que sai da minha veia pro cv Mano, eu olho pra todos lados Se liga, mas é o seu cérebro que tá quadrado Mesmo assim, eu ouro meus ancestrais Todos os lados eu olho porque eu presto os lados iguais Marilho pro segundo rodê Marilho quem gostou da zima do Japão Marilho quem gostou da zima do Juni Juni lancou Jurados 3, 2, 1 Juni